Música Povo Barca Timor-Leste se alergue para a educação, a eletricidade, vemos na estrada. Presidente Matadalan survei no Recirs Instituto José Maria Guterres Ateten Resultado pesquisa baseia no princípio de serviço nutrir metodologia acadêmica. O Instituto tem uma ponta de ligação entre a aspiração e a esperança do povo e o governo e a política. Se o governo concluir, resolver a sociedade não é problema, tem que ter um coronavírus. Mas nós temos que ter uma aspiração e a criação. Então, isso tem que criar condições, cria relação entre o governo e o contexto de public policy ou o Instituto de Surveio. Hoje, em uma companhia, quase 43% tiram a cara ao governo, que a prioridade é a área de infraestrutura. Elevamos a estrada, vemos a eletricidade, o Acerne. Então, infraestrutura muito importante. Depois, o Instituto de Surveio é a área de educação. E a partir de lá, o Instituto de Surveio é a área de infraestrutura. E a partir de lá, o Instituto de Surveio é a área de infraestrutura. E a partir de lá, o Instituto de Surveio é a área de educação, nós temos que ter um foco de infraestrutura, quase 100% que representam a criação do campo de serviço, campo de trabalho. E a partir de lá, o Coordenador Geral Partido CNRT, a partir de lá, o Instituto de Surveio é a área de infraestrutura, o Instituto de Surveio é a área de infraestrutura, o Instituto de Surveio é a área de infraestrutura e a área de infraestrutura. Nós ajudamos o partido político, mas nós ajudamos o quadro partido político, que é a área de infraestrutura, a parte de lá, o Instituto de Surveio é a área de infraestrutura, e a partir de lá, o Instituto de Surveio é a área de infraestrutura, e a área de infraestrutura, o Instituto de Surveio é a área de infraestrutura. Mata Dallan, Surveio, no Researche Instituto, no Dar Instituto Surveio I e a Timor-Leste, roxinar próprio, a nessa pesquisa, onde contribuiu ao interesse público e a Timor-Leste. Dulce da Costa, Adérito Siménez, XMN. Aplausos